Se você tá com a impressão que você já viu esse vídeo, você já viu esse vídeo, mas você viu ano passado. E ele entra em contexto novamente esse ano, e acho que vai entrar no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem, porque ele fala sobre o calendário do futebol brasileiro. E o calendário do futebol brasileiro, assim, é a realidade que ele precisa mudar. Eu acho que ele precisa se adequar, acho que ele precisa entrar num cenário ali que ele consiga conversar melhor com as necessidades dos principais times. Porque você, basicamente, tem três meses jogando num nível muito inferior, e, de repente, você já tá enfrentando os principais times do continente e os principais times do seu país. E levando em consideração que hoje o Brasil é o time mais forte disparado... É o time, né? É o país mais forte disparado da América do Sul, você tá ali enfrentando semanalmente os times mais fortes do continente. Então isso não faz nenhuma lógica. Você tá enfrentando time fraco, time fraco, time de série D, série C, sem série, série D, série C, sem série... Aí você tem um clássico de série A, mas aí você volta pra uma rotina de jogos, assim... E daqui a pouco você tá ali, pô, no mais alto nível de enfrentamento. Só que, assim, a CBF, ela não tá pensando nos times. A CBF, ela tá pensando ali em agradar as federações. É a única explicação da gente ter campeonato estadual até hoje. É um campeonato que não tem em nenhum outro lugar do mundo, e é um campeonato extremamente longo, é um turno de campeonato brasileiro, pelo menos o Paranense são 17 datas, um turno de campeonato brasileiro são 19 datas. E o que você tem que fazer? Você, pô, se te gasta, você tem que competir, porque se você não ganha também, a torcida te pressiona. Então pro clube ali não tem nada de bom no estadual. Pro Atlético não tem nada de bom no estadual. A questão é, o Atlético pelo menos conseguiu fazer um acerto de rota durante o campeonato estadual. Porque se começa o campeonato brasileiro com o Osório, a situação ela ia ficar realmente muito mais tensa. Se começa o campeonato brasileiro com o Osório, eu acho que você poderia entrar num buraco ali que talvez você não consiga se reagir. Tamanho era o nível ou a falta de nível que esse Atlético, ele não conseguia desempenhar com o Osório. Era um negócio um pouco assustador até. Era uma situação ali realmente bem assustadora. Então assim, agora a gente olha pra frente, beleza? Chegou um técnico que a gente confia mais, chegaram, assim, atuações que passam um pouco mais de confiança. Mostra que o Atlético, ele realmente tem futebol pra dar esse salto. Mas eu acho que o Atlético, ele precisa de um grande jogo. E por que o Atlético, ele precisa de um grande jogo? E não é só o Atlético, não. Qualquer time que a gente pense de Série A e tudo mais. Pra se provar. Alguns times já tiveram. Palmeiras já jogou Supercopa. São Paulo já jogou Supercopa. Fluminense jogou Recopa. A gente tem alguns estados que tem mais clássicos. Então assim, em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, você tem mais clássicos. Em Minas, você tem o América ali, que é um time forte Série B. O Atlético, ele só tem o Curitiba ali, velho. Que também, vamos ser sinceros. Então, até agora, beleza, o Atlético melhorou. O Atlético se defende melhor, ataca melhor, tem bons números e tudo mais. Mas até agora, é um Atlético que a gente não sabe qual é. Ou até a gente sabe. Mas a gente quer ver. A gente precisa ver. A gente precisa ver o encaixe. A gente precisa ver, assim, o funcionamento, podemos dizer assim. O funcionamento da equipe contra o Londrina. O funcionamento da equipe contra o Operário foi ótimo. Merece todos os elogios. E acho que serviu, sim, de preparação. Foram jogos ali que a gente teve alguma dificuldade. Tivemos alguns obstáculos. E conseguimos contornar bem esses obstáculos. Mas quando a gente fala de um grande jogo, a gente não está falando só dentro de campo. Talvez a última coisa que a gente esteja falando seja dentro de campo. A gente está falando sobre concentração. A gente está falando sobre nível competitivo. A gente está falando sobre a parte técnica na hora de atacar e na segurança de defender. Aí entram as questões mais de campo. A gente fala sobre o mental da equipe. Sobre a força de lidar com adversidades durante o jogo. E é isso que o Atlético precisa. Por exemplo, o último grande jogo decisivo do Atlético foi Bolívar. O Atlético não perdeu porque ele jogou mal contra o Bolívar. O Atlético perdeu porque, assim, num primeiro momento ele estava extremamente desconcentrado. Tomou dois gols fora de casa. Dois gols bobos. Erro do Zé Ivaldo. Erro do Kaique Rocha. Gol dos caras. Lembrando que esse gol sai depois de uma chance quase sem goleiro que o Vitor Roque perde. E o outro ali é um domínio que o Canobre não consegue ter. Aí no jogo de volta, gols e mais gols e mais gols perdidos. Então, assim, a gente viu que no nosso último grande jogo decisivo, o Atlético tinha tudo pra passar. Mas, na real, o Atlético não tinha talvez o necessário. Que era a cabecinha boa. As coisas foram andando errado, o Atlético parece que foi entrando em desespero. O Atlético parece que estava se afogando ali. Então, eu quero ver um grande jogo. E acho que grandes jogos, nesse primeiro momento, vão ser via campeonato brasileiro. Pra ver como o Atlético vai se comportar. Quero ver como o Atlético vai se comportar contra São Paulo. Quero ver como o Atlético vai se comportar contra o Inter. Quero ver como o Atlético vai se comportar contra o Fluminense. Se o Atlético vai conseguir ter a bola. Se o Atlético vai conseguir dominar o jogo. Se o Atlético vai conseguir ser agressivo. Se o Atlético vai conseguir ver suas individualidades falando mais alto. Qual vai ser o comportamento do Zappelli num jogo grande? A gente teve, na temporada passada, vários jogos excelentes do Zappelli. Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, onde ele entrou e foi muito bem. Flamengo. Será que ele vai dar o salto que a gente imagina? Será que o Christian vai conseguir a famosa regularidade que a gente tanto imagina? Será que o Fernandinho vai se manter competitivo? Será que o Eric vai voltar e jogar tudo o que jogou? Será que o Maestrani vai conseguir manter a média de gols que ele teve no América vestindo a camisa do Atlético? São uma série de perguntas assim, cara, que não é tão simples de se responder. A gente acha, ah não, é muito fácil de responder esse tipo de pergunta. Não é tão simples. Não é tão simples. Por isso que a gente precisa ver na prática. A gente tá há muitos meses na teoria, na preparação, na teoria, na preparação. E olha que eu acho que o Atlético jogou meses dessa preparação no lixo. Então, assim, dá pra dizer que a gente ainda tem um desfalque nesse cenário como um todo. Mas a primeira vez que a gente recebeu um grande adversário na Arena da Baixada, a primeira vez que a gente saiu de casa pra jogar contra um grande adversário, eu acho que vai ser um momento inicial ali dessa versão 2024 do Atlético que outros times já passaram por isso, que outros times já viveram esse momento e que invariavelmente o Atlético vai precisar passar. E eu espero que nesse momento, por exemplo, um título estadual traga mais segurança ao Atlético. Eu espero que nesse momento, tudo que a gente vem fazendo jogo a jogo esteja na cabeça dos jogadores pra eles repetirem o que a gente vem fazendo de bem e pra que eles não repitam o que a gente fez fazer de mal também. Não tem muito mistério quanto a isso. É um sentimento ali que o Atlético, ele tá encontrando caminhos ainda. Cada jogo vai ser importantíssimo. Cada jogo de Pararaense, cada jogo de Copa Sul-Americana. Eu acho que o nível que a gente pegou nessa primeira fase de Copa Sul-Americana é uma benção. Porque eu acho que ajuda a gente em relação a todo o tempo perdido que a gente teve até então. Em relação a todo o tempo perdido que a gente teve nos confrontos quando a gente ainda era comandado pelo Osório. Então assim, um grande jogo passa segurança, um grande jogo cria casca, um grande jogo faz o time ter mais autoestima, um grande jogo fala sobre comportamentos. Por isso que eu bato na tecla. O Atlético precisa e muito, não é pouca coisa não, o Atlético precisa e muito de um grande jogo. Valeu rapaziada? Tamo junto a nós.